O meu paninho, ele já está com as bainhas prontas, tá? E eu vou posicionar, eu gosto de posicionar o stencil, esta partinha, olha, virando a bainha, porque daí eu tenho esse limite, pode deixar maior também, claro, mas eu deixo mais baixinho, inclusive aqui, olha, eu calculei mal, vai pegar o lacinho no Papai Noel, mas não, a gente vai fazer essa partinha de baixo, daí eu vou abaixar, fazer os lacinhos, tá? Vai dar certo também. Então, vocês podem estar fazendo o barrado antes, ou calcular melhor, que a Sueli aqui não calculou muito bem. Bem, nós vamos pegar o meio do pano, né? E vamos começar aqui do centro com a tinta vermelho escarlate, utilizando um pituá, no caso eu vou usar um pouquinho maior, o número 8, pode ser o 6 também, da Tigre, o 803, eu gosto dele, porque as cerdas são mais firminhas. Na parte de baixo eu vou bater com o vermelho escarlate, pode ser tomate, pode ser o vivo, tá? Aquele que vocês tiverem aí. E nós vamos posicionar o molde e preencher toda essa parte aqui de baixo com o vermelho. Como a gente faz nos outros barradinhos, né? Tá ok? De fora a fora. Então, olha, eu desloquei, tá? O meu molde pras laterais, pra tá preenchendo essa parte aqui de baixo. Agora eu vou posicionar novamente o meu estêncil e eu vou preencher os laços também de vermelho. Eu vou usar um pouquinho do pêssego. Deixa eu ver onde que ele está aqui. Aqui. Pra bater nas laterais, né? Vou mostrar pra vocês. Como aqui eu falei, né? Eu errei um pouquinho aqui a medida, eu vou abaixar o meu estêncil, tá? Então, do jeito que ele estava aqui, eu abaixo. E vou preencher o laço. As fitas aqui de baixo. Com o vermelho as fitas de baixo. Né? Vou deixar esse pituá que já está de vermelho aqui do ladinho. Eu venho com o pêssego, tiro o excesso. Eu tô tirando o excesso tudo numa bandejinha de isopor, tá? Mas aqui, assim, nas laterais, olha. Eu vou fazer com o pêssego. Pra gente dar uma sombreadinha, né? E... E venho com o vermelho do centro pras laterais, emendando. Vou fazer isso em todos os lacinhos. Aqui também, gente, a gente tem a opção. Fiz os três lacinhos, cabe mais um na medida do meu pano, tá? Ele vai caber certinho, mas um em cada lado. Mas, às vezes, o pano é maior. E aí, você colocou o laço, faltou um pedacinho. Aí, você vai fazer o quê? Por meio o laço, né? Então, eu dou a dica de tá colocando uma renda. Esse daqui é um passa-fita, olha. E terminar com a renda. Como aqui também, eu poderia deixar os três lacinhos. E passar o vermelho nessa renda. E dar o acabamento até o fim do pano. Mas, eu vou pôr os lacinhos, tá? Então, essa também é uma dica. Vocês podem pôr alguma renda, fazer um arquinho, pra dar o término no pano. O último passo é a gente preencher essa lateral, esse centro aqui. Pode ser com branco e cinza, fica bem legal, né? Eu vou tá preenchendo com areia e um pouquinho de camurça. Eu vou fazer ele mais beijinho. Então, a gente arruma certinho aqui embaixo, a nossa primeira plaquinha, né? E começa a subir o areia. E eu vou, assim, ó, rebolando. Coloco o excesso de tinta mais próximo aqui. E vou rebolando até chegar lá no lacinho. Aí, eu pego o camurça. Pode ser até com um pituá menorzinho. E o camurça, ele vai entrar próximo, olha, do lacinho. Então, daqui pra baixo, eu escureço. Como ele vai ter acabamento, tudo ali em cima, ele vai dar remate, tá? E nessa entradinha aqui, olha, eu costumo também aqui, deixar um pouquinho mais escuro. Então, eu entro com camurça. Vamos fazer em todas essa parte aí, em branco. Prontinho. Se pegar, assim, um pouquinho, perto do laço, pegar o camurça, tá vendo? Não tem problema, tá? Nós vamos depois dar acabamento nesses lacinhos. Próximo passo, agora, é a gente encaixar os lacinhos e decorar com os azevinhos. Então, eu vou subir um pouquinho o meu, porque o meu pano ficou mais baixo, né? Mas vocês encaixem certinho, que ele fica. Aí, nós vamos bater de verde musgo e vermelho as bolinhas. Então, nós já decoramos, né? Com o verde e com o vermelho. Eu não bati esses tracinhos, tá? Aqui, eles são a dobra do barradinho, que nós vamos fazer no próximo passo. Eu apenas decorei com os azevinhos, né? Agora, a gente vai dar, enquanto ele vai secando, a gente dá forma nesse laço. Com o pincel que vocês estão acostumados, dos cabinhos amarelo mesmo, né? Eu já gosto desses bem podadinho. Então, nós vamos pegar o vinho. E nessas partes branquinhas do laço, nós vamos estar preenchendo com o vinho. Então, ele já vai formar a profundidade da dobrinha do laço também. Então, nós vamos estar colocando aqui na divisa, fazendo a volta toda do laço. Tentando não colocar a mão na frente. Aqui, em volta do nó, já puxo o vinho nesses dois risquinhos aqui, que formam a dobinha do laço. Aqui, nessa partinha, que é a parte de baixo, né? Onde tem essa dobra. Tudo preenchidinho com o ovinho. Porque o que ficou aqui em aberto, né? Sem o preenchimento da tinta, na verdade, foi a parte escura do laço mesmo, né? Onde forma o nó, a dobra dele. Agora, eu dou uma lavadinha no pincel. Volto no meu vermelho escarlate e faço essa viradinha. Sem tirar muito o pêssego. Porque o pêssego, ele já é o brilho aqui do laço, né? Com o próprio escarlate, tomate, né? O vermelho que vocês utilizaram aí. Eu arrumo, né? Como a gente bateu aqui o camurça, às vezes pega um pouquinho aqui na fita. Então, a gente já volta nessa hora aqui. E preenche. Eu gosto de dar um brilho com o vermelho fluorescente. Pode ser também, nesse caso aqui, com o vermelho vivo. Aí, ó. Com o vermelho fluorescente, eu vou colocar mais nessa partinha aqui do nó, do laço. Nessa partinha aqui de baixo, que é a virada do laço, aonde ela tá por cima da fita, né? A fita tá saindo de baixo dela, ó. Pode colocar um pouquinho na fita, pra dar uma claridade, que fica bom também. Praticamente, o laço, ele já torna o efeito, né? Já se forma. Aqui, olha, com o vinho, pode ser na mão e pode ser com o estêncil, tá? Eu vou escurecer essas duas partinhas aqui, na partinha de baixo, com o vinho. Pra que ele fique bem escurecendo aqui, pra que na hora que a gente for fazer o babadinho, ele apareça bem. Agora, nós vamos formar o babadinho. Com a cor chocolate, eu vou encaixar o molde, e vou fazer escurecer com o chocolate esses dois tracinhos, que eles são o guia pra formar o barradinho. Levanto o molde, sombreio para o lado de fora. Pode até entrar um pouquinho aqui embaixo, ó. Do lado de cá. A mesma coisa. Olha como ele já forma. Vou fazer mais um aqui desse lado. Encaixa o molde. Eu tô com o próprio pincel amarelinho, tá? Olha. Eu fiz os dois, marquei. Eu venho aqui, deito o meu pincel. E sombreio pra fora. E desse lado, eu queria não pôr a mão na frente. E desse lado, eu também vou sombrear. Desmanchar, né? Olha, a marcação para o lado de fora também. Agora, então, pra gente finalizar, eu fiz um contorno com o verde musgo, na volta toda do barradinho. E com a pinta-bolinha, eu fiz as bolinhas brancas. Com o pincel com o pouquíssimo branco, agora que ele já está seco. A gente vem nas divisa, onde nós escurecemos com o chocolate e colocamos ponto de luz. E nos lacinhos também. Ilumina, agora que já secou. Com o pincel seco, pouquíssimo branco. A gente ilumina essa parte aqui do laço. Bem de leve. Bem, é isso então. Nós terminamos o nosso barrado de Natal. Lembrando que ele dá pra ser feito sem ser Natal também. É só trocar as estampinhas dos azivinhos, né? E olha como é que ficou. Vou virar o celular. Olha o Papai Noel com ele. Certo? Então, espero ter ajudado. Os estenses estão no site, tá? Qualquer coisa pode entrar no meu WhatsApp. Um grande beijo. Fique com Deus. Fique com Deus.